S.O.S. Balanço. Mais uma história dramática de uma família, gente, que tá fazendo um apelo pra trazer o filho, que morreu lá em Portugal, de volta ao Estado. Esse homem morreu há uma semana e a família não tem condições de fazer um translato desse corpo. Vamos ver. Tá fazendo um apelo a cada um, aos amigos, a ele, irmão, pra que ajude a gente, né, a vaquinha que a gente tá fazendo pra trazer do nosso filho de Portugal, pra gente fazer o enterro o mais rápido possível. Mas essa viagem dele pra cá tem que ser o mais rápido possível pra tirar a gente dessa luta que a gente tá sofrendo, tá? A gente tem uma semana que eu não consigo nem almoçar direito, nem andar direito, que eu ando meio pensando na minha vida. Então, todo mundo que me conhece, meus amigos, que me conhecem há muitos anos, que ajuda a gente aí, tá? Pra fazer essa viagem o mais rápido possível. Vou pedir calma pro senhor. É o seguinte, gente, o Peterson, ele foi pra Portugal há dois anos, né? O irmão, que também estava no país europeu, foi o primeiro a saber da notícia. A Keila Lopes, nossa repórter, conversou com a família. Vamos lá, balança. O olhar perdido de um pai na sala de casa ao sentir a falta do filho. Uma colega do irmão dele que fica aqui em Vila Velha, veio aqui em casa, apanhou minha esposa, levou lá no meu trabalho pra pegar eu lá, pra vir falar com a gente dois aqui. Ela ligou o telefone, foi aí, ele colocou no Viva Voz, avisou a gente. Aí eu já desesperei, porque o meu filho que sempre foi engarrado comigo, a gente trabalhava junto, a gente dividia junto tudo o que a gente ia fazer. Quando a gente tinha que falar uma coisa, a gente falava, quando a gente precisava de uma outra, tava junto, então, tava me fazendo muita falta, meu filho. Dona Lenir, mãe de Peterson, arruma o quarto do rapaz todos os dias. Mas a esperança de ter o filho de volta em casa, deu lugar a uma dor sem igual, após a notícia da morte do jovem. Queremos trazê-lo pra cá, pra fazer o translado de lá, era 35 mil. A gente conseguiu mandar 17, até faltando 18 mil. Peterson viajou para o país europeu em outubro de 2021. Na mala, o suficiente para começar uma nova vida. Viver em Portugal era um sonho de Peterson. Ele foi pra lá com a intenção de ajudar a família aqui no Brasil, mas vinha tendo dificuldades para se estabelecer no país, passou por várias empresas, inclusive, estava morando num alojamento de uma delas. A família soube por colegas de trabalho que Peterson foi dormir e não acordou. Mas o laudo com a causa da morte ainda não foi divulgado. Um dos amigos de trabalho do Peterson entrou em contato, informando que eles estavam tentando reanimá-lo, mas que já não havia muita esperança, entraram em contato com o serviço de resgate. E, infelizmente, passados alguns minutos, foi confirmado pelos profissionais que já não havia mais como reanimá-lo. Infelizmente, ele faleceu naquela madrugada. Agora, a família tenta trazer o corpo do rapaz para o Espírito Santo. Eles disseram que buscaram ajuda no Consulado Brasileiro em Portugal, mas foram informados de que não há verba para o traslado. Enquanto isso, a família fez uma vaquinha e conta com doações para conseguir fazer o enterro e se despedir de Peterson. Está todo mundo mobilizado numa situação só. E eu peço a Deus que o mais rápido possível a gente faz o nosso enterro no nosso filho com muita emoção, porque eu tenho certeza que se ele chegar aqui vai ser muito emocionante para muita gente.